Se você usa ou quer utilizar o WhatsApp como uma poderosa ferramenta de vendas, então esse vídeo é pra você. Eu tenho certeza que você nunca viu um programa igual a esse que eu vou te mostrar. A Calbel é a plataforma que veio para revolucionar a comunicação da sua empresa. E com ela você consegue utilizar o WhatsApp com múltiplos atendentes, separar os chats com clientes por setor e muito mais. Tudo o que você precisa para levar o seu atendimento de prospecção para o próximo nível. Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que essa ferramenta faz e de quebra vou trazer uma proposta exclusiva da Calbel para os seguidores do canal para você começar a utilizar essa ferramenta poderosa na sua empresa. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Consultor. Eu sou o Thiago e sou especialista com 15 anos de mercado em vendas, marketing, digital, empreendedorismo e e-commerce. Se você é um gestor, um empresário ou um vendedor ou tem amigos que fazem essas funções e você percebeu que esse vídeo vai fazer a diferença na vida deles, então eu peço que você clique aqui embaixo em compartilhar e mande para eles pelo WhatsApp para ajudar eles cada vez mais a serem melhores profissionais. Mas antes do vídeo retornar, quero te pedir a sua ajuda com o seu like para que os algoritmos entregue esse vídeo para mais pessoas. E aproveita e te convida a se inscrever em nosso canal, caso ainda não sejam inscritos, mas não se esqueça de acionar o sininho clicando duas vezes para receber vídeos novos em primeira mão. Bom, vamos logo começar a explicar sobre essa ferramenta e o que faz ela ser a melhor plataforma de atendimento neste momento na internet. Para começar, a Calbel é uma plataforma de tecnologia SAS, que começou na França e hoje atende empresas em nível global. A Calbel é uma ferramenta única que permite centralizar todas as mensagens do WhatsApp Business, Facebook Messenger e o Instagram Direct e até o Telegram em uma mesma plataforma. Com essa centralização, você facilita o seu atendimento, melhorando o tempo de resposta e deixando o cliente cada vez mais satisfeito com o suporte prestado pela sua empresa. Fora isso, a ferramenta foi inteiramente projetada pensando na colaboração da sua equipe, através de um gerenciamento multi-agente e conectado. Agora, se você quer otimizar ainda mais o seu atendimento com o menu automático da Calbel, o próprio cliente pode escolher qual o setor que ele quer falar, sendo encaminhado para a equipe mais capacitada e que está preparada para ajudá-lo. Afinal, se você já iniciou uma conversa com alguma empresa quando precisava resolver um problema, você sabe em primeira mão o quanto é chato ficar esperando por uma resposta que nunca vem. Ou pior, quando você fica sendo direcionado de atendente para atendente sem que ninguém consiga te ajudar de verdade. Ficou interessado em mudar a relação com seus clientes? Fala a verdade, hein? Então eu vou começar a responder as dúvidas que você deve ter até aqui, que deve ser mais ou menos assim. Como é que eu começo a usar a Calbel? Como ela funciona na prática? E claro, quanto é o investimento para aderir à plataforma? Calma, que agora eu primeiro quero explicar para você como é que você cria sua conta e integra o WhatsApp à plataforma. Primeiro, vamos começar falando de como você cria uma conta sua e conecta ela ao seu WhatsApp e os seus canais de atendimento na plataforma. Para criar uma conta na Calbel é super simples. Basta você acessar o site oficial e fazer o cadastro. Esse é o primeiro registro e é totalmente gratuito. Você nem precisa adicionar os dados de pagamento como cartão de crédito ou se você prefere pagar por boleto ou coisa do tipo. Fazendo o cadastro, você tem o direito de testar a plataforma gratuitamente por 7 dias. E aí você pode conferir tudo que ela tem para te oferecer e decidir se de fato ela é a ferramenta certa para impulsionar o seu negócio. Agora, para conectar o seu WhatsApp na plataforma, você tem duas opções. A primeira é através do QR Code. E com esse método, basta você escanear o código do seu WhatsApp e você já estará recebendo e enviando mensagem pela Calbel. Apesar de funcionar sem problemas, não é a conexão oficial do WhatsApp. E por isso, a estabilidade dela vai sempre depender da sua conexão de internet. A segunda opção agora é através da API oficial do WhatsApp. Essa integração funciona como uma linha virtual. Ou seja, você não precisa estar com o aparelho de celular conectado na internet para você fazer o atendimento. Mas se você quer entender um pouco mais como essa conexão funciona, você pode entrar em contato diretamente com a WhatsApp da Calbel. Eu vou deixar o link aqui na descrição e lá eles vão te auxiliar sobre o passo a passo de como fazer isso. Bom, em termos de facilidade de cadastro, eu só vejo vantagens. Porém, se você já usa o WhatsApp Disney no seu atendimento, a Calbel traz as verdadeiras vantagens e usabilidades que são a evolução que você precisava para o seu negócio continuar crescendo. Por isso, depois de conectado, vamos começar a ver como utilizar a Calbel de verdade. Usando a integração oficial da API do WhatsApp através da plataforma desktop ou do aplicativo da Calbel, você tem acesso a um visual muito mais amigável e intuitivo ao usuário, que oferece recursos extras para a sua equipe que você não teria usando uma versão básica do WhatsApp Business. Afinal, dentro da plataforma da Calbel, você tem acesso a diversos módulos que facilitam o seu atendimento e te deixam por dentro do seu público. Dentre eles, você poderá acessar um módulo de gerenciamento das conversas, onde todos os seus chats do WhatsApp e de outras redes sociais ficam centralizados e são distribuídos entre os atendentes e a sua equipe. Nessa parte, você terá acesso a todas as conversas e você poderá ver quais ainda não foram respondidas, quais estão encaminhadas e fazer o gerenciamento do seu atendimento. Nesse módulo, você poderá iniciar e gerenciar conversas por completo, seja adicionando tags em cada conversa, seja trocando também mensagem com outros membros da equipe, principalmente de atendimento, ou até aplicando filtros e muito mais. Aqui, você terá acesso rápido à sua lista de contatos e você poderá buscar o cliente pelo nome, pelo número do telefone, fazer alguns filtros, seja por etiquetas ou por proprietários da conversa e também exportar todos esses dados. Por fim, se você abre a aba de métricas, você entra no que a gente chama de módulo de estatísticas. Nele, você consegue os índices que te permitem entender qual a performance da sua equipe. Com esse módulo, você tem uma visão geral do seu negócio recebe todas as informações metrificadas para você. Você consegue saber em qual rede social você recebe mais mensagens, você consegue saber também qual dia os clientes costumam entrar em contato, você consegue saber a percentagem das tags, você consegue saber o tempo de atendimento da sua equipe, a quantidade de conversas em espera ou sem atendimento e muito mais. Viu só? A Calbel está cheia de recursos para você aproveitar e oferecer a melhor experiência para o seu cliente. Então, agora deve vir na sua cabeça aquela última pergunta. Qual é o custo para mim usar a Calbel? A verdade é que o valor que você paga pela Calbel não é um custo, é um investimento. Afinal, estamos na era que a quantidade de produtos, a qualidade e a divulgação já não são mais capazes de fidelizar os seus clientes por si só. Segundo pesquisas, cerca de 89% dos brasileiros tomam a decisão de compra de acordo com a experiência que a empresa oferece ao seu cliente. Mas fique tranquilo que, mesmo assim, a Calbel tem valores extremamente competitivos em relação à concorrência com planos a partir de 3 atendentes que permitem mais flexibilidade na hora de fechar a melhor solução para o seu negócio. Ou seja, é uma plataforma para empresas de qualquer tamanho, perfeito para quem tem uma equipe reduzida ou que tenha dezenas de equipes de funcionários. E como eu disse no início do vídeo, você que ficou comigo até agora está com sorte e o que já estava cheio de vantagens ainda ficou melhor. A Calbel passou um cupom de desconto exclusivo para você que é assinante do canal e que está assistindo esse vídeo até agora. Para conseguir isso, basta você acessar o link que eu deixei aqui na descrição, fazer o seu cadastro e utilizar o cupom de desconto canal do consultor tudo junto para você ganhar um super desconto no seu plano. Sério, não vai deixar passar essa oportunidade porque a oportunidade bate na porta poucas vezes. Uma baita ferramenta com preço muito acessível e ainda com desconto, você vai perder. Não faz sentido, né? Bom, por esse vídeo é só. Mas se ficou alguma dúvida sobre a Calbel, você pode deixar no comentário aqui embaixo ou entrar direto em contato com eles que eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode tirar a sua dúvida. Mas como eu disse para você no começo do vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos que precisam de aquela ajudinha básica para melhorar o atendimento dele como vendedor ou até da empresa que ele trabalha ou da empresa que ele tem. Ou só basta clicar aqui no compartilhar e mandar para ele para o WhatsApp. Aproveito e mais uma vez te convido a se inscrever em nosso canal caso ainda não seja um inscrito e peço mais uma vez o seu like se você ainda não me deu. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!